A Câmara de Tomar irá estabelecer um protocolo de colaboração com a Junta de Carregueiros com o propósito de avançar para um conjunto de intervenções em algumas ruas, estradas que atravessam aquela freguesia na Bantina. Está em causa a repavimentação em Lameirinhas e de pavimentação na Rua das Azinheiras, em Casal das Shortes, em Casal Novo, no Largo do Centro de Convívio de Brasões, em Casal da Brava, na Rua do Ribeiro ou na Rua da Ponte Romana e ainda da meia faixa de rodagem da Rua do Casal do Ribeiro. Já em Olalhas, também o mesmo procedimento, celebração de um contrato interadministrativo que irá permitir, durante também este ano de 2024, requalificar um conjunto de artérias que atravessam aquela freguesia. O processo formal será também analisado em reunião do Executivo, já nesta segunda-feira, 4 de março, sendo que estão projetadas intervenções em parte da estrada em Valda e Danha, da Travessa de Nossa Senhora da Conceição, no Bodegão, da Rua Principal, na Cabeça de Carvalho, Sesmarias, da Travessa da Pinheira, também Sesmarias, da Capela de Santa Sofia, nos Montes, e ainda na Alvagueira, em Fonte de Dom João. Augusto Barros, presidente da freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, admitiu à ERTE que a sua junta teve de investir na compra de papel para conseguir construir tabuleiros com dignidade na recente edição da Festa dos Tabuleiros, papel com qualidade que, disse-nos o Autarca, a Comissão não fornece. Foi desta forma que Augusto Barros se justificou, depois de questionado sobre se fazia sentido que a junta tenha tido despesa com papel, isto quando, recentemente, o mordomo Mário Formiga admitiu que houve um excedente na ordem dos 20 mil euros, precisamente, em papel. Até desde papel, porque comprámos muito papel, muito papel mesmo, porque queremos fazer tabuleiros como deve ser, e queres comprar papel diferente do Capão, daqueles crepes, isso tudo está ali, e nessas fases de papel, a gente sabe qual é o papel que vem, aqueles firmes e tudo que vem da Comissão. E se nós queremos ter um tabuleiro com dignidade, mesmo à nossa maneira que a gente gosta de apresentar num cortejo, tivemos que recorrer a outro papel que a Comissão não fornece, que são os crepes que repõem esses todos. Portanto, ficou-nos mais caro a nós, sim. Mas, epá, também é um caso que a gente tem que dizer assim, foi por autoria da junta que, de facto, fizemos isso, porque quisemos ter papel até pior, acho que não faltasse, e que os tabuleiros saíssem para a rua com dignidade. Então, já agora, permita-me, sabendo então que o papel que é fornecido pela Comissão não serve para que os tabuleiros fiquem com essa dignidade, já houve alguma conversa, por exemplo, com o Mordomo, com a Comissão, no sentido de alertar para isso mesmo, ou não? Ah, já, eu próprio falei-me, muita vez com o Mordomo, e lhe chamei a atenção do papel, ele disse, epá, esse alvejo tem que ser vocês, epá, faz-se uma resanha de papel que vocês possam levantar, com o trabalho que vocês não levam, não tiram tanto papel do que pertence a vocês, dos firmes, para vocês serem compensados, para vocês poderem ir adquirir o tal de crepão que vocês querem fazer. E, em alguns casos, tivemos de negociar e deixámos de montar papel, porque, epá, andar por onde andar, o papel que vem, o papel daquelas fases que vem a nível do estrangeiro, são pés firmes, são pés que trabalha-se, mas nunca fica, para nós que gostamos de apresentar um tabuleiro como deve ser, há certos tabuleiros que ficam bonitos, há outros que a gente gosta de fazer diferentes, não dá esse problema, não dá um. E essa é a razão que nos leva a ter que, de facto, comprar papel. Ainda na recente apresentação de contas, ficou a saber-se que a Comissão transferiu cerca de 15 mil euros para as 11 freguesias do Conselho, transferência essa proporcional ao número de tabuleiros que cada freguesia levou em cortejo. Augusto Barros disse que o montante recebido foi uma ajuda, mas que o dinheiro nunca chega para compensar a totalidade de despesas da junta. Não, não é nada, não. A gente já, temos que encarar isso como uma realidade que nunca consegue. Nunca se consegue ter das verbas que vêm. Apá, aquilo que foi transferido da Comissão que foi dada agora na parte final, foi uma ajuda, foi uma ajuda para as despesas com o pessoal do jantar, que nós tivemos, mas, mesmo assim, se for fazer as contas, não chegava. Mas eu não estou nesses meios de dizer que tinha que ser muito mais, muito mais, porque eu já calculava que, de facto, fosse assim. Porque já os outros anos, o dia nunca chega. Nunca é, é sempre impossível que nós temos outras despesas extras. Portanto, isso é uma das coisas que não vale a pena entrar. Agora, quando eu recebi o cheque, vi que o cheque, diante dos 245 tabuleiros que recebi, sempre foi um bocadinho, uma diferença um bocadinho para mais do que tinha sido há oito anos, ou seja, sim, na outra festa. Não calculava que fosse muito mais. Agora, eu não assistia à reunião na Câmara, depois vinha saber que foram 15 mil e tal, quantos foram, ou euros, foram enviados para a Câmara. Sei que a Câmara, que é o maior valor que haverá de ir para lá durante a festa, eu calculei, até avaleceu um pouco mais perto de 2 milhões, mas não foi 1 milhão e tal, mas a Câmara, para mim, esse dia que vai para ali será um género de uma reserva para uma próxima festa, para arrancar, porque eu acho que o mal da comissão de festas é na termos de uma reserva, uma reserva de festa para festa, onde no início se começasse a trabalhar logo com dinheiro próprios. Festa dos tabuleiros, Augusto Barros admite que houve necessidade de comprar papel para construir tabuleiros com dignidade, papel com a qualidade que a comissão não fornece. Rádio Eltz, a primeira a informar. A 30ª edição do Congresso da Sopa de Tomar será no dia 4 de maio. A data já foi confirmada pela Câmara Municipal, que fez saber também que o evento irá proporcionar a entrega de 5 mil euros ao Centro de Integração e Reabilitação, como aliás manda a tradição, ou não estivesse em causa uma realização gastronómica com uma vertente solidária. Os preços já estão também definidos, bilhetes sem kit, crianças dos 6 aos 12 anos pagam 2 euros, adultos pagam 5 euros, enquanto que uma família, dois adultos e duas crianças terá o ingresso por 12 euros. O kit composto por copo, taça, colher e guardanapo terá um custo de 3,5 euros. Refere-se que estes números serão motivo de análise na reunião que o Executivo da Câmara de Tomar irá realizar nesta segunda-feira, 4 de março. Augusto Barros, presidente da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, defende o princípio de utilizador-pagador no aproveitamento agrícola que é feito da água da barragem do Carril. Na recente sessão da Assembleia Municipal na Bantina, o altar que recordou um passado recente onde nada se resolveu em torno deste impasse sobre a gestão daquela estrutura hídrica e disse mesmo que em algumas reuniões quase se chegou ao ponto de haver pancadaria e tiros. Este ponto já foi discutido diversas vezes. Foi discutido com um ponto assente na sede da Freguesia de São Pedro onde até foi, já de reunião e aqui mais de uma vez, foi deliberado o Sr. Presidente na altura ou o Sr. Presidente ceder um espaço para escritórios dessa mesma comissão de trabalhar e o certo é que chegou-se duas, três, quatro vezes reuniões em cima de reuniões e o caso que se foi é que chegou a pontos a quase pancadaria e tiros. Não houve tiros, não calhou. O certo é que isto não pode continuar assim e nós continuamos. A barragem tem sido, vai lá, um rumo que continua aberto às pessoas mas que de facto as pessoas também têm que compreender aquela água que lá está e que sai de lá se vão regar e vão utilizar tem que ser paga. Há despesas, há condutas que revendam constantemente e este ponto tem que ser elaborado, tem que ser elaborado com as partes regantes da direção regional da agricultura do Rio de Janeiro tem que ser consolidado com todas as forças Câmara, Juntas de Ferencia e os proprietários dos terrenos adjacentes. Se formos assim conseguimos chegar a algum lado mas com alguém a fazer uma arbitragem certa e correta sem políticos porque este ponto às vezes chega a um ponto que há uma guerra terrível não sei porquê que o outro quer comandar e o outro também quer comandar mas no fundo tudo ninguém quer assumir as responsabilidades. E este ponto tenho que dizer a verdade. Já foi muito muito aquilo que se tem elaborado ao longo destes anos porque já lá vai uns anos bons e isto continua na mesa sem se resolver nada, não se resolver nada. Augusto Barros Presidente da Junta Urbana de Tomar aqui a abordar a gestão da barragem do Carril a recordar-se um passado de conflitos com quase pancadaria e tiros e deixa a sua opinião a barragem a água da barragem deve ter como princípio de utilizador pagador. A Câmara de Tomar decidiu atribuir um apoio extraordinário pelo terceiro ano consecutivo ao curso de dança do ensino artístico da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais. Está em causa novamente o montante de 52 mil e 800 euros já num bolo total a rondar os 156 mil euros. Houve unanimidade entre os eleitos na aprovação deste apoio. Na ocasião Hugo Cristóvão Presidente da Autarquia na Bantina admitiu que está em causa uma opção política e não um dever do município considerando que este auxílio é mais direcionado para os alunos e respectivas famílias assim como para os professores. Hugo Cristóvão quis ainda deixar claro que está em causa uma situação excepcional. este apoio surge como forma de apoiarmos esta entidade a escola de música oficial é preciso sempre sublinhar isto é uma escola não é de música neste caso de dança é uma escola oficial reconhecida pelo ministério e demais entidades mas que tem ou teve neste percurso um problema de subfinanciamento e portanto o município entendeu no fundo como forma de apoio mais do que a entidade como forma de apoio a estes alunos que já tinham iniciado um percurso portanto neste momento estamos a falar alunos que estarão digamos de forma equivalente àquilo que será o décimo segundo ao fim de secundário ao fim do ensino secundário e portanto estão a terminar este percurso portanto é um apoio mais do que à instituição é um apoio a esses alunos às suas famílias e naturalmente também aos professores que lecionam estas entidades ainda assim tenho que sublinhar algo que também disse em relação aos contratos interadministrativos este apoio não é um dever não é uma obrigação é uma opção é um apoio que entendemos necessário para uma instituição que é de facto muito pertinente na nossa comunidade que tem realmente aqui algo que é único não apenas na nossa comunidade mas um pouco até no contexto nacional não há propriamente muitas escolas de dança oficiais fora daquilo que são os grandes centros urbanos e portanto é também uma entidade que por esta via oferece à nossa comunidade mais uma oferta diferenciadora desde logo na cultura mas também na educação e formação e portanto com o que isso também contribui para a oferta que contribui para a qualidade de vida do nosso concelho agora é preciso entender que portanto no conjunto destes três anos estamos aqui a falar de um apoio de 156 mil euros que sai exclusivamente do orçamento municipal e portanto e ainda bem que o senhor presidente da instituição está presente é preciso que se note que esta é uma situação excepcional e que não pode de forma alguma passar a ser regular não seria sustentável que o fosse e obviamente como tudo como todas as opções está sujeita à crítica mas o que quero solenhar é isto é algo que fazemos por opção foi articulado com a instituição mas não é de todo um dever Câmara de Tomar repete apoio pelo terceiro ano seguido ao curso de dança da Gualdin Pais está em causa um subsídio de 52 mil e 800 euros A Câmara de Abrantes vai recorrer às vias judiciais para apurar responsabilidades face aos transtornos que têm sido causados à obra de requalificação da Ribeira de Rio de Moinhos A recente sessão do executivo Manuel Valamatos presidente da autarquia Abrantina confirmou essa intenção que serve como resposta às providências cautelares colocadas por munícipes que pretendem dessa forma travar a empreitada O altar que recuou no tempo para recordar que aquela ribeira esteve abandonada durante muito tempo linha de água que sofreu impacto de veras negativo com a passagem de Depressão Elsa que destruiu pontes estradas e outras estruturas Agora com o investimento na ordem dos 3 milhões de euros o objetivo passa por requalificar toda aquela área Há muitos anos que aquela ribeira estava abandonada sofreu um impacto muito forte da Depressão Elsa lutámos durante vários anos até responder às comunidades o senhor presidente da junta de freguesia da aldeia do Mato e Soto nestas reuniões de câmara em assembleias municipais fundamentalmente nos chamavam sempre a atenção para o estado em que estava a ribeira fizemos um pressing sobre o Ministério do Ambiente porque é de responsabilidade do Ministério do Ambiente a intervenção naquele espaço conseguimos o Ministério do Ambiente consegue convencer o município de Abrantes a ser o dono de obra a avançar com o projeto para a requalificação daquela linha de água foi isso que fizemos deixemos a obra continuar aliás existe providências cautelares e outros mecanismos que assistem o direito aos cidadãos que fizeram com que houvesse condicionalismos na execução da obra e eu estou para ver quem é que se vai responsabilizar aliás nós também vamos entrar com uma ação em tribunal mesmo ontem estive com os nossos juristas e nós também vamos avançar com ações em tribunais porque alguém se vai ter que responsabilizar pelo aquilo que não foi feito e que os quadros de apoio comunitário não permitiram que acontecesse alguém vai se ter responsabilizado sobre isso porque o cidadão tem direito de apresentar em tribunal onde quer que seja as suas reivindicações mas também tem que assumir as suas responsabilidades e nós não vamos deixar ficar isto em claro fico muito bem aqui evidenciado aquilo que eu estou a dizer nós também temos os nossos mecanismos e reparem nós estamos a defender as nossas comunidades e não pode ser um cidadão ou dois digamos a contrariar e a dificultar e inclusivamente a interromper processos que estavam a acontecer de forma absolutamente natural portanto vamos ter seguramente mais matéria para falar sobre sobre a rebeira de rei de Moinhos em tempo oportuno agora quer dizer sequências de reuniões em tipo novela acho que deixa de fazer sentido Câmara de Abrantes vai recorrer às vias judiciais para apurar responsabilidades face aos transtornos que têm sido causados à obra de requalificação da ribeira de Rio de Moinhos Rádio Air Informação A indicação é confirmada através de um aviso da Câmara de Ferreira do Zezer verifica-se a presença de uma praga de escaravelhos que está a colocar em risco as palmeiras e em particular a espécie palmeira das Canárias os sintomas mais frequentes do ataque são as folhas desprendidas da coroa orifícios e galerias na base das folhas podendo conter larvas e casulos e coroa desguarnecida no topo ou um aspecto achatado desta forma a Câmara já fez saber que irá ser realizado um tratamento preventivo com recurso a um produto fitofarmacêutico em todas as palmeiras pertencentes ao município na Vila de Ferreira do Zezer nas primeiras quartas-feiras dos meses de março abril maio junho julho agosto setembro e outubro entre as 6 da manhã e as 13 horas ou dias subsequentes mediante as condições atmosféricas registadas à data estão em causa as espécies situadas na rua de Santo António no jardim existente no cruzamento entre a rua Brigadeiro Lino Valente e a rua do Porto Mar na avenida 13 de junho rotunda do Intermaché e na rua Dr. Guilherme Félix de Faria Soeiro solicita-se à população residente nas áreas envolventes especial precaução nomeadamente à manutenção das janelas e portas das habitações fechadas durante o período de tratamento e com os animais de estimação nos dias seguintes à aplicação do produto fitofarmacêutico continue desse live Estas e outras notícias em Radioherts.pt